Bom, galerinha, infelizmente a saída de Boruto tá acabando, galera Não sei se vai ser o último episódio ou se vai ter mais alguns Mas, meu, se você curtiu a série e, meu, gostou, mano Deixem o seu like, sério, porque quem sabe um dia ela volte também, tá ligado? Eu acho que a gente vai ter mais uns dois episódios, três episódios, se eu não me engano, velho Mas depois vai acabar, galerinha Infelizmente, tipo assim, como que eu posso falar? Não tava igual antigamente, tá ligado? Antigamente muita gente curtia pra caramba os vídeos de Boruto e Saruto Só que eu acho que enjoou um pouquinho, tá ligado? Então a gente tem que buscar coisas novas, galerinha Mas vamos ter mais alguns episódios só pra finalizar a série Porque, meu, foi a série que, mano, marcou muito a minha vida Eu amei fazer essa série aqui, velho Esse daqui é um dos últimos episódios de Boruto Então, meu, deixa o seu like se você curte essa série Se você curtiu, se você gosta do Boruto, velho Porque, meu, foi muito legal essa série Então, meu, deixa o like e fique com esse episódio que tá muito, ué Galera Ai, eu preciso encontrar o Saruto Tio Sasuke O que você tá fazendo aqui já? Hã? Tio Sasuke? Peguem as forças! Isso! Bota ele por ele ali! O que que tá acontecendo? Peguem aquilo lá! O que? O que que tá acontecendo, Tio Sasuke? Não sei, mas parece que estamos no clímax De um poder inimaginável em volta daqui Mas, cadê o Saruto? Ele tá fraco Como assim? Ele gastou toda a força dele fazendo aquela barreira! Mas ele... Mas ele já tirou a barreira, né? Pra ele tá normal agora! Não dá! Ele... Ele usou toda aquela força dele que ele tinha pra fazer aquilo! Então quer dizer que só... O Leon tava falando pra mim, mas ele tava se gastando todo E agora ele tá na cama Na cama? Eu tenho que falar com ele Eu tenho que falar com ele Não dá! Não adianta! Ele tá fraco! Tem coisas acontecendo muito... Muito fortes aqui perto A gente não tem tempo pra isso O Rago aqui me deu um pouquinho da energia dele Ele disse alguma coisa? Alguma coisa do tipo? E ele vai... Eu vou colocar um pouquinho da energia dele em você também Não, não precisa... Ai! Não precisava ter feito isso! Isso vai ser bom! Você não entende? Eu não precisava, eu tenho energia suficiente Eu não batalhei até agora Você não tem noção disso? Ai, não precisa... Olha ali, olha ali Olha dentro da sua casa Dentro da minha casa? Tá vendo lá? Eles tão invadindo a vila então? Estão A gente tem que acabar com isso A gente... Hã? Esses caras com armas, quem são? São parece algum tipo de força que tá defendendo também junto Mas eles não são da vila? Não, não são da vila E como que eles entraram na vila? Sei lá, parece que alguma força contra esses bichos Eles sempre ficam lutando entre os outros Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem E agora? A gente tem que esperar aquele... Aquele ser... Aquele ser... Será que ele vai vir mesmo realmente pra vila? Eu não sei Eu não sei Mas se ele vir... Mas você tá sentindo, não? Tô sentindo uma grande... Parece que alguma... Parece que alguma coisa vai cair, não vai? Sim, eu tô meio que com medo disso Mas a gente tem que conseguir Se a gente conseguir derrotar esse inimigo A gente consegue tudo, tio Sasuke Tudo mesmo Tudo mesmo O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus O que que é isso? Meu Deus Será... Não Não pode ser Meu Deus Calma, 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 calma Não pode ser, não pode ser Meu Deus Isso é... O que que ele fez com a vila? Meu Deus Ele tá soltando várias bolas de fogo Será que... É aquele ser que todo mundo tava com medo? Boruto Oi Cuidado Usa seus poderes defensivos Tá bom Eu vou atacar ele também Não vou ficar só na retaguarda Meu Deus Pera, Boruto Eu tô concentrando meus poderes de longe Meu Deus Ele é forte Ele é muito forte Meu Deus do céu Ele vai... Ele vai acabar com a vida inteira Olha isso Eu sei, eu sei Cuidado Meu Deus, eu não consigo nem chegar perto dele Calma, eu tô concentrando energia A gente tem que dar um ataque só Um ataque só? A gente não vai conseguir derrotar Ele dá um ataque só Eu sei que não Mas a gente... Vai... Vai... Vai golpeando Eu tô golpeando aqui por trás Como que esse cara consegue soltar a terra zenga pela boca? Ele faz tudo Ele faz tudo Cuidado Eu vou chegar perto dele Eu vou chegar perto dele Você não vai ganhar de mim Nem da minha... Eu não consigo Eu não consigo Ativando a armadura Eu não consigo bater nele Eu não consigo chegar perto dele Eu não consigo Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Calma, 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 Boruto Eu tô chegando Perto dele Para mim de me atacar Cheguei Ele tá indo aí Eu não consigo Parece fazer quase estrago nele Essa criatura é muito forte Eu não consigo chegar perto dele Eu não consigo chegar perto dele Eu não consigo fazer... Eu vou usar todo o meu poder nele Todo o meu poder nele Tu, Sasuke Usa também todo o seu poder Calma, calma que eu tô concentrando energia Vamos nós dois ao mesmo tempo, entendeu? Certeza? Tenho Eu tenho certeza Vai, consenta aqui É que nem eu falei aquela vez Cuidado Ai, meu Deus, cuidado Calma Calma, 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 calma Vamos lá Vamos agora Três Dois Pai, que você é da sua energia mais pra destruir todos em volta Você já derrotou Você já derrotou, a gente derrotou A gente derrotou ele E não só isso E não só isso Meu Deus Tio Sasuke O que? Olha o que que ele... Não Isso é... São infinitas Frutas Frutas do poder Era isso que eu mostrei que tava atrás É por isso, então É por isso, por isso, é por isso Meu Deus do céu Quanta coisa Então essa Era a criatura tão poderosa que ele falava Meu Se não fosse por pouco Se a gente não tivesse treinado Tudo aquilo que a gente conseguiu treinar até agora Deu fim Mas olha A vila A vila tá totalmente Destruída Calma, calma Boruto Isso a gente consegue Com certeza São bens materiais E Aliás As pessoas não estavam aqui Então você... As paredes Também A minha... A minha... A minha casa Toda... Toda destruída A casa do seu pai As suas duas casas estão destruídas A casa do meu pai também foi afetada A casa do meu pai A casa do Zutia Totalmente destruída Espera, a casa do Zutia ficou intacta Tudo 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 pro Agamacho Tudo, tudo, tudo Calma, calma Boruto Boruto Por que? Baixa A gente consegue consertar isso, ok? Mas é muito triste Eu sei que é triste É muito triste ver a vila assim nesse estado, sabe? Então... Sei lá Sei lá Tá sendo muito complicado Os Zutias ficaram tranquilos? Eu... Eu tenho que dizer uma coisa pra você, Boruto O que? Imagina se a gente não estivesse aqui agora O Saruto tava mal Ele veio... Ele veio com tudo Ele ia só fazer um golpe só Você percebeu? Se não tivesse pra gente proteger esse lugar aqui Tudo estaria acabado agora Mas ainda bem que a gente conseguiu proteger a vila Ainda bem que a gente conseguiu realmente proteger a vila O que? Temos uma coisa O que? O que a gente faz com essas frutas do poder? Bom... Eu tenho 16 aqui Só na minha mão Eu tenho mais de 50 frutas do poder aqui comigo E mais isso daqui, né? Que eu não sei o que que é isso O que que é isso? Parece uma fruta do poder mais poderosa ainda Você tem mais de 50? Sim Olha, se eu comer a 50 Deixa eu ver A força que eu posso chegar Não, não! Tô brincando, calma Meu Deus do céu Tá Então se a gente tem Mais de 50 a gente tem que guardar Porque você sabe uma pessoa que... Uma pessoa, na verdade Um clã Que vai vir atrás disso, né? É, eu conheço muito bem quem faz isso Bom... Se ele era o ser mais atacado do universo É porque alguma coisa tinha nele de precioso, né? Com certeza a gente pegou isso Bom, agora a gente não pode deixar isso cair em mãos erradas Porque se isso cair em mãos erradas A gente tá totalmente ferrado, tio Sasuke Ok Tá, agora vamos... É comunicar ao Saruto que tá tudo bem Tá, agora vamos tentar voltar a vila ao normal, né? Sei lá, fazer alguma coisa E aí a gente vê o que a gente faz certinho, tá bom? Ok, vamos lá então Ai, mas eu vou guardar Essas daqui ficaram comigo e eu vou guardar... Não, me dá isso aqui Não Dá essas frutas do poder, eu preciso guardar Ai, tá bom Toma Olha, eu não... Pera, não é só isso Claro que é, eu tô com essas aí Não Eu só tô com essa... Ai Toma Isso, ainda bem que você me deu É claro, eu dei todas Não é todas, não Você disse que tinha mais Não, eu só tenho essas Eu só tenho essas Boruto Toma Anda logo Nada de ficar comendo fruta do poder Eu conheço muito bem Por que tem que ficar com você e não comigo? Porque eu vou fazer o bem pra elas Hum, vai comer todas Não Ai, tá bom Eu vou pra lá De novo Boruto Não, o que? Essa daqui é uma maçã normal Nem vem, sai fora Depois vem falar que eu que tô estranho com o poder Ah, essa daqui é uma fruta normal Deixa eu ir trabalhar Vou contar pro Saruto Vou contar pro Saruto que você tá querendo o poder Ah, conta Vai, conta pra ele Você é o neto também Conta pra todo mundo Vou contar Pra Sarada Sarada É Não tá entre nós Sarada Agora A gente tem que ver se o Hagoki vai cumprir Com o que ele falou Bom O Hagoki foi até uma pessoa boa Não foi? Bom Foi Acho que com tudo Ele não queria ficar sozinho Eu acho É, eu vou conversar com ele daqui a pouco Tá bom? Entra, ok Conversa com ele E eu também quero dar uma palavra com ele Talvez Fazeremos as pazes Ok Talvez ele volte Sarada normal Eu espero